Swing do reggae brasileiro, outro show, vem em vez Amigo, guarda desabafo aqui no peito Fala pra mim de onde vem a sua dor Não tenho culpa da angústia que te abraça E não disfarça o seu tom de opressor Amigo, guarda desabafo aqui no peito Fala pra mim de onde vem a sua dor Não tenho culpa da angústia que te abraça E não disfarça o seu tom de opressor Veja só a contradição que a gente vive meu irmão Eu sofrendo a repressão praticada por você Veja só a contradição que a gente vive meu irmão Todos sofrem a repressão praticada por você Compartilhe comigo a sua alegria Quem sabe assim ainda chegaremos lá Se a mala mestra é a nossa resistência Então vamos fazer uma blitz, blitz Uma blitz na consciência, blitz, blitz na consciência Vamos fazer uma blitz na consciência, blitz, blitz na consciência Vamos fazer uma blitz, 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 blitz Amigo, guarda desabafo aqui no peito Fala pra mim de onde vem a sua dor Não tenho culpa da angústia que te abraça E não disfarça o seu tom de opressor Amigo, guarda desabafo aqui no peito Fala pra mim de onde vem a sua dor Não tenho culpa da angústia que te abraça E não disfarça o seu tom de opressor Veja só a contradição que a gente vive, meu irmão Eu só prendo a repressão praticada por você Veja só a contradição que a gente vive, meu irmão Eu só prendo a repressão praticada por você Compartilhe comigo as suas alegrias Quem sabe assim ainda chegaremos lá, 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 lá Se a mala mestra é a nossa resistência Então vamos fazer uma blitz na consciência Blitz na consciência Vamos fazer uma blitz na consciência Blitz na consciência Blitz, 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 na cozinha vamos fazer uma blitz, 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 rapidamente roda.